Para todas as mina firmeza, para todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma Batalha no Leste. Aê Joe, já vou começando agora a te bater, fazendo hip hop cê nunca soube fazer. Você é o Liste, isso a gente percebe, quem nasceu pra ser elite, nunca vai ser da plebe. Joe, é a diferença de quem faz o rap, essa que é a diferença do homem e do moleque. Cê nunca vai honrar, pra mim cê é só um pivete, eu ouro nas tric e também ouro nas treque. Joe, cê não sabe fazer, nem o texto, você é fraco e olha que eu nem te desmereço. Por isso que agora eu não padeço, hip hop eu quebro o seu vaso, eu imagino desde o peito. Faca, cê não flagra nada, você é o Liste meu mano, cê é a amarela, você não é a Lilith, até porque eu sei que cê veio da costela. Sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade aí preto, agora a Serra Bela, agora eu te mostro a essência da favela. Ele falou que o Liste meu da costela, da costela viram as mulheres e eu vim de uma delas, certo? Eu saí de uma, por isso que eu faço verso, agora se acostuma. Me chamou de Joe, olha que animal, que eu samba Joe, essa jargão de policial. É isso que cê é, é isso que cê tá provando, cê nada de sabe que agora eu tô improvisando. O preto só sabe falar de MPB, se não fosse isso você seria o quê? Fala pra mim, e aqui eu vou além, cê mete as coesias, fala que é não sei quem, só que você entra no B.O. O que seria de você ser referência de Jorge B.J. Tá porra, o bagulho foi intelectual. E aí família, sem maldade, faz barulho pra esse round. Beleza, por ordem de quem começou, pra quem terminou. Barulho, mão pra cima, pra quem curtiu as rimas de preto. Barulho, mão pra cima, pra quem preferiu as rimas de Liste. Preto. Liste. Liste 1 a 0. Quem terminou, começa. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. A batalha quer o quê? Quer o quê? Quem que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. A batalha quer o quê? Quer o quê? Quem que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Sem maldade da batalha é seu pior. Eu vou te mostrando pra você que agora eu já tô melhor. É a tric na terra que cê já entra no B.O. É o Lucas inutilismo, tem um fric no seu bloco. Aê, sem maldade. Eu respeito. Vou fazendo minha rima, tô seguindo no conceito. Eu falei de Lucas inutilismo, eu faço direito. Com a ironia que você é o Lucas preto. Já tá combinando, sabe eu tô mandando. E Maquemboa sabe que eu já tô interpretando. Não adianta cê meter a mala. Você não é nada. Por isso que eu te mostro, vou manter na caminhada. Eu tô voando alto, tipo MC Pose. E eu não vou deixar pra sexta-feira o que eu posso fazer hoje. Eiei, 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 eiei. Coloca a mão pro alto, tio. Eiei, eiei. Ó, 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 ó. Aê, se é fraco nessa, meu mano, eu vou te quebrano. Por isso que agora eu já sigo assassinando. Falou do MPB, eu não sou lúdico. Sem o MPB, eu seria mais um músico. Aê, da mesma forma que hoje eu sou. Por isso eu faço o frital e cê paga onde eu sou. Só falo do MPB, não foi verdadeiro. Quem que falou de MPB hoje primeiro? Aê, cê tá ligado? Essa que é a parada. Usando um argumento de batalha passada. Falou que eu sou o pior, falou que eu sou o pior. É por isso que de você agora vai dar bom. Falou que eu sou nada, que não conta isso. Cê falou que eu sou nada, não vai te fazer esse estudo. Aê, entenda a diferença. É por isso que o seu frital e sua situação é tensa. Meu mano, você tá ligado, seu mané. Eu vou te quebrando e nessa fico na fé. Tem um flick no foco, eu vou aqui na fé. Você é aquela mina, tem um abim na minha pé. Falou! Terceiro! 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 O que você acha? Eu achei fraco. Terceiro tem que ser geral. Então eu vou pedir a votação. Por ordem de quem começou, pra quem terminou esse segundo round. Faz barulho, quem gostou das imãs de LIT. Uou! Quem diferentemente preferiu, faz barulho pras imãs de preto. Uou! LIT. Uou! Preto. Uou! É, vou pedir mão. Vou pedir mão. Faz a ponta com casa, é melhor que eu nisso. E aí, família? Uma mão pra cima, prótese ou cotoco, pra quem gostou das imãs de LIT. Essa é a hora que eu tomo. Certo. Onde tem uma mão? Legal! Mas é sério, essa é a hora que eu tomo. Vamos escutar a mão. Não, vamos escutar a mão. Não, vamos escutar a mão. O que foi que é antigo? Bom. Ó, peraí, deixa eu pensar. Ó. Nossa, não. Ó, cada, 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 cada um. Que jeito. Cada vai no pit novo. Aí. Levanta a mão, esquerda, direita, prótese ou cotoco, quem gostou das imãs de preto? É, deixa eu tomar. Vamos para o preto. O pataone pomoda muita gente. Vamos para o preto familiar. Vamos para o preto familiar.